Olá, eu sou o Paulo Riga, e eu sou o Thiago Mobilon, e esse aqui é o review do iPhone XS, e do iPhone XS Max. Os iPhones sempre foram muito caros, principalmente no Brasil, mas eles atingiram um novo patamar esse ano. Em 2017, a Apple lançou o iPhone X, com um design totalmente renovado e todas as inovações que a empresa tinha para mostrar, cobrando um preço bem alto por ele. A nova geração continua sendo um objeto de luxo, e até ganhou uma versão ainda mais cara para satisfazer os que gostam de tela grande. O iPhone XS, com tela de 5,8 polegadas, e o iPhone XS Max, com tela de 6,5 polegadas, tem preços entre R$ 7.299 e R$ 9.999, e fazem parte do ano S da Apple, em que não há uma mudança significativa no visual, mas sim refinamentos internos. A Apple promete um chip A12 Bionic mais inteligente, uma câmera que tira fotos melhores em condições desafiadoras, e mudanças menores nas baterias, nos alto-falantes e na construção. Mas, será que vale a pena gastar tanto dinheiro com o celular? É, a gente testou o iPhone XS e o iPhone XS Max nas últimas semanas, ambos nas versões com meio terabyte de armazenamento, e a gente conta tudo nesse review de R$ 20 mil. Mas antes da gente começar, vale lembrar que tem uma forma menos cara de você comprar o seu iPhone, que é utilizando o assistente de compras do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando sua compra numa loja online, e aplica o maior desconto possível. O link para instalar está na descrição deste vídeo e no card aqui em cima. O tamanho do iPhone XS me agrada bastante. Dá para digitar de maneira confortável, com uma mão só, e ao mesmo tempo ter uma boa experiência de consumo de conteúdo, principalmente reprodução de vídeos em uma tela de 5,8 polegadas. Eu confesso que já estava cansado do iPhone 8 Plus, que tinha pouca tela, muita borda e muito tamanho. E eu acredito que muita gente, assim como eu, vai ter pouco contato com o design de verdade do produto, porque a traseira de vidro acumula muitas marcas de dedo, como já era esperado, e as bordas de aço inox também. A boa notícia é que, mesmo com uma capinha, o iPhone XS continua com um tamanho bastante compacto, ao custo de mais algumas centenas de reais, se você optar por uma capinha original da Apple. A minha crítica com relação ao novo design é que a forma de abrir a central de controle ficou menos prática, você precisa deslizar o dedo para baixo a partir do cantinho superior direito, que não é muito natural para quem é canhoto, e nos iPhones com o botão de início era só deslizar de baixo para cima, muito mais prático. Eu também ficaria mais feliz com o notch menor. Do jeito que está, ele oculta informações que eu julgo importantes, como a porcentagem da bateria e o status do não perturbe. Eu não me incomodo mais com a falta da entrada para fones de ouvido. Os modelos sem fio ficaram mais acessíveis e deixaram de ser tão mais caros que um headphone com fio com qualidade equivalente. Mas o que me irrita são as pequenas economias que a Apple faz para tentar aumentar a margem de lucro. Mesmo sendo um celular que custa a partir de R$ 7.299, ele não vem mais com adaptador de 3,5mm para Lightning. E outra, o carregador de tomada, incluso na caixa, tem só 5 watts em pleno ano de 2018. Depois de quase um mês testando o XS Max, a sensação que eu tenho quando pego meu iPhone X na mão é de alívio. E olha que eu tenho 1,93m, então as minhas mãos são bem grandes. Para mim, ele tinha o tamanho perfeito. A pegada era ótima e só deixava a desejar na hora de acessar as notificações e a central de controle. Mas aí, como o Riga falou, não tem muito o que fazer. A parte de baixo precisa ser dos gestos de fechar aplicativos. Usar o XS Max com uma mão só não é uma tarefa muito simples. E considerando o preço, definitivamente não é uma tarefa segura. Por mais que a Apple bata naquela tecla de que dá para se virar porque tem um recurso de acessibilidade, esse gesto acaba sendo um passo a mais para cada ação que você precisa executar em um ícone que esteja na parte superior do aparelho. Com o aparelho mais largo, você também não alcança as laterais com tanta facilidade apenas com uma mão. E por não ser possível agarrar o aparelho com a mão e manusear ao mesmo tempo com o seu dedão, o dedinho acaba tendo que suportar mais peso. Resultado, a minha tendinite atacou um pouquinho nesse último mês. Ou seja, o iPhone XS Max definitivamente não é amigável para você utilizar com uma mão só. Isso ou sou eu que estou usando errado mesmo. Mas fora isso, é um aparelho lindo, com cara de premium, graças a sua tela enorme e laterais brilhantes. Ele vai tentar fazer amizade com umas calçadas por aí, mas é uma troca que você faz. Você abre mão da usabilidade para ter uma tela que salta aos olhos ou abre mão da tela para ter mais segurança na pegada. E mesmo sendo menor, a tela de 5,8 polegadas do iPhone XS também impressiona. O brilho é muito forte, em linha com o que a gente encontra nos smartphones mais caros da Samsung. O contraste é infinito, com os pretos perfeitos do OLED. E as cores me agradam bastante. Elas são visivelmente mais saturadas que nas telas LCD dos iPhones antigos, mas não a ponto de perder detalhes dos tons. Claro que o iOS não é perfeito. Existem várias coisas nele que me incomodam, como gerenciamento de arquivos. Por exemplo, baixar e compartilhar um documento em PDF entre um aplicativo e outro é muito mais trabalhoso e menos intuitivo do que deveria, já que o iOS não tem um sistema de arquivos como o Android. Mas, no geral, o iOS ainda é um sistema que eu prefiro em relação ao Android. Todos os aplicativos têm interfaces consistentes, caprichadas, e existem alguns que eu gosto muito e são exclusivos da plataforma. Destaque para o Tweetbot, cliente de Twitter que é quase unanimidade entre usuários de iPhone, e o Ulysses, que eu uso para escrever textos com formatação em Markdown, em uma interface sem distrações, com direito a modo noturno e sincronização com o meu Mac pelo iCloud. Sem contar que a Apple melhorou vários aspectos do iOS nas últimas versões. Minha maior reclamação era a central de notificações, que sempre foi muito inferior à do Android. Agora, ele agrupa as notificações dos aplicativos, deixa limpar tudo de uma vez só, e permite que certos aplicativos menos importantes mandem notificações em silêncio. Assim, a tela não fica ligando o tempo todo. Com o passar do tempo, o iOS tem ficado mais aberto, a usabilidade tem melhorado bastante. Nessa última atualização, por exemplo, eles liberaram a integração de aplicativos gerenciadores de senha com o sistema. Isso é ótimo para quem usa o iPhone com Face ID. Quando você acessa uma página de login de um site, o próprio Safari já se oferece para preencher o formulário com uma senha que você salvou lá no One Password, por exemplo. Você só toca na sugestão, ele já faz autenticação com o Face ID. O uso da tecnologia tem ficado mais transparente com esses recursos, porque você não precisa fazer nada. Só de olhar para a tela do aparelho, ele já te reconhece e coloca a sua senha. Esse é o primeiro iPhone com Face ID que eu uso no dia a dia. E a tecnologia é muito melhor do que eu esperava. Ela funciona bem e rapidamente em qualquer condição. Com óculos, sem óculos, com cabelo na frente do olho, na rua, com o sol batendo na tela, deitado na cama, no breu total, sem me preocupar em acertar o ângulo da câmera ou algo do tipo. É tudo muito natural. Comigo funciona bem também, mas não é o sistema perfeito. Se você está deitado na cama e recebe uma notificação, precisa levantar a cara do travesseiro e olhar para o aparelho para ele revelar o conteúdo. Tem horas que ele me reconhece nos ângulos mais inesperados e tem horas que ele não me reconhece, mesmo estando quase de frente para o aparelho. Enfim, não chega a ser um defeito, mas eu acho que um Touch ID complementaria bem o uso nessas situações onde eu só quero ver o conteúdo das minhas notificações. Eu não precisaria tirar o aparelho da posição que ele está, por exemplo, na mesa e apontar para a minha cara. O primeiro detalhe que eu notei na câmera foi logo na tela de configuração do Face ID, ou seja, logo no começo da configuração do aparelho. Os iPhones aderiram ao infame efeito de embelezamento. É nítida a diferença entre uma selfie tirada com o iPhone X e a outra tirada com o iPhone XS Max. No novo aparelho, a pele fica mais clara, alisada e até as rugas estão mais sutis. E o efeito fica mais forte com baixa iluminação, talvez porque ele tem mais dificuldade para identificar as linhas do rosto. É lógico que não está exagerado, mas um controle de intensidade não faria mal. Já eu sinto falta do modo manual no aplicativo de câmera, pelo menos para filmagem. Qualquer Android tem isso. Eu sei que a Apple tem essa história de deixar as coisas o mais simples possível para que qualquer pessoa consiga tirar uma boa foto sem ser um profissional, mas dá para atender bem os dois públicos ao mesmo tempo. De qualquer forma, as fotos tiradas pelo iPhone XS têm qualidade incrível em qualquer condição de iluminação, como você poderia esperar de um smartphone tão caro. A definição das imagens é muito boa e eu percebo que a Apple tem um filtro de nitidez mais suave que o do Galaxy S9, por exemplo, o que deixa a foto com um aspecto mais natural. À noite, as fotos do iPhone XS têm definição muito boa, quase nenhum ruído e uma temperatura de cor bastante acertada. Isso mesmo com a lente teleobjetiva, com zoom de duas vezes, que tem abertura menor de f barra 2,4. Os detalhes se mantêm e o ruído não aumenta consideravelmente. E para fotos diurnas, o HDR melhorou bastante. Nesse ponto, os androides faziam um trabalho muito melhor, mesmo que um pouco exagerado em alguns casos, mas o HDR da Apple era sutil demais, ao ponto de até comprometer os pontos de iluminação nas partes mais extremas da imagem. Com o upgrade, dá para você tirar fotos contra o sol, que ainda assim o assunto fica bem iluminado, o céu fica azul e as nuvens ficam bem definidas. O branco não estoura e a parte mais escura não fica parecendo que foi clareada ao máximo no aplicativo Snapseed. O A12 Bionic é o melhor processador para smartphones disponível no mercado, então é quase chover no molhado, ficar discutindo se ele entrega um bom desempenho ou não entrega. Entrega sim. Engasgos e lente 2 são muito raros e ainda nem existem games na App Store que consigam aproveitar todo o poder desse chip gráfico. A bateria é melhor que a de um iPhone não Plus, mas ela é pior que a do iPhone 8 Plus que eu costumava usar. Com o iPhone 8 Plus era fácil chegar até o final do dia com mais de 50% de carga. No iPhone XS eu normalmente fico perto dos 40% em um dia intenso, com duas horas de streaming de música no 4G e uma hora e meia de navegação em redes sociais também pela rede móvel. Apesar de essa capacidade de 2716 mAh não ser nada impressionante na teoria, especialmente quando a gente compara com Android, na prática o resultado é muito bom. É, no XS Max a bateria também é bacana. Em um dos meus testes, o aparelho aguentou 15 horas fora da tomada, com mais de 8 horas de tela ligada. Eu joguei Kingdom Rush, eu naveguei pelas redes sociais, além de ter usado bastante o Safari e aplicativos de mensagem instantânea. Se você dorme às 8 horas por noite, recomendadas, né? 15 horas é tempo mais do que suficiente para você sair de casa e voltar de novo para plugar o aparelho na tomada. Sem falar que o meu uso é bastante intenso, a maioria das pessoas não vai ter 8 horas por dia de tela ligada. Já no quesito performance, como o Higa falou, por enquanto é um aparelho imbatível. A única coisa que me preocupa no caso do XS Max é como esse aparelho vai envelhecer comparando aí com o XS e o XR. Os três utilizam o mesmo processador, mas a tela do XS Max tem quase 600 mil pixels a mais do que o XS e 1.8 milhão de pixels a mais do que o XR. Em outras palavras, isso vai demandar um pouquinho mais de esforço do processador e também da bateria. Não é à toa que nos testes do Geekbench, o iPhone XR foi o campeão de performance entre os três e também registrou a melhor pontuação de bateria. A gente sabe que em condições reais de uso, os resultados podem ser um pouquinho diferentes dos benchmarks, né? Mas não deixa de ser um ponto a se observar. Mas enfim, Higa, vale a pena? Olha, para quem tem um iPhone antes do X, eu acho que o iPhone XS é um belo upgrade. Principalmente por causa da tela, que deve agradar tanto pela qualidade de imagem, que é melhor que o LCD das gerações anteriores, quanto pelo tamanho de 5,8 polegadas, que pode satisfazer até mesmo quem tinha um iPhone Plus de 5,5 polegadas, só que agora em um corpo menor. Em relação ao iPhone 8 Plus, eu não senti muita diferença no desempenho ou nas câmeras. Tirando a questão do visual antigo, com o botão Home, um ano ainda não foi suficiente para envelhecer tanto a geração passada. Mas se eu tivesse um iPhone 8, um iPhone 7 ou um modelo anterior não Plus, e se eu tivesse disposto a gastar o que a Apple pede, eu iria sem medo no iPhone XS, que tem boa duração de bateria, ótima qualidade de fotografia e o mesmo iOS de sempre. Já para quem está em dúvida sobre um iPhone caro ou um Android caro, a questão que fica é a seguinte. O iPhone XS é um smartphone muito bom, mas ele é 4 mil reais melhor que o Galaxy S9 Plus ou um Galaxy Note 9, por exemplo? Eu acho que não. A Samsung, que tem os melhores Androids à venda no Brasil hoje, na minha opinião, definitivamente não perde em design, tela ou câmera. No final das contas, o que vai definir se você vai gastar um ou dois rins é a preferência de sistema operacional. Eu também não recomendaria atualização para quem já tem um iPhone 8, a não ser que, lógico, o dinheiro não seja um problema ou que você esteja insatisfeito com o design antigo, ou a bateria, porque o iPhone 8 também é a bateria antiga. Inclusive, para mim, essa é a principal virtude dos iPhones daqui para frente. Não dá mais para a gente reclamar das baterias, mas finalmente, né? Já o upgrade incremental do X para o XS Max, considerando o preço, eu acho que é completamente desnecessário. A gente precisa considerar que o preço médio dos iPhones subiu pelo menos 50% lá nos Estados Unidos. Então não dá mais para ficar com essa história de trocar de aparelho todos os anos, a não ser em condições muito especiais. É que no Brasil já não dava também, né? Mas, ok. É, pois é. O XS Max é a nova estrela da Apple. Ele entrega tudo o que a empresa tem de melhor no momento e isso, lógico, tem um preço. O seu principal diferencial é o tamanho da tela, mas até isso é discutível, né? Nessa geração. A tela do XS também é grande, por 300 dólares a menos, não compromete também a usabilidade. Por esse motivo, eu acredito que esse aparelho vai atender um nicho muito específico do mercado. Pessoas que amam telas muito grandes ou pessoas que buscam por uma forma de se diferenciar. E esse foi o review dos iPhones XS e XS Max. Se você curtiu, dê um joinha para ajudar a divulgar e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Sempre tem coisa nova aqui. E se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Thiago Mobilon. E todos os detalhes você encontra lá no Tecnoblog. Até a próxima! Tchau!